Bem-vindos Marcos Medoza, canal Quem Sabe, nosso tema hoje é Ciência. E vamos ao tema. A maior parte das grandes teorias científicas é identificada pelos bons e grandes votos da ciência. Quando alguém fala em gravidade, o nome de Sir Isaac Newton nos vê a memória instantânea de evolução, Charles Darwin, relatividade, Albert Einstein. Mas quando se fala o termo Big Bang, não surge nenhum nome que a ele possa ser convenientemente afixado. No decorrer das últimas décadas, o modelo do Big Bang tem sido largamente aceito pelos cosmônomos como a melhor explicação de como o universo começou, tem sido apresentado nos livros literáticos e com a mesma frequência nas embistas de divulgação científica. Com efeito, o próprio termo Big Bang foi cunhado por um dos mais veementes adversários da teoria, o astrônomo britânico Sir Fred Royal, que o chamou com esse nome para tentar desacreditar. Mas o nome pegou, mesmo assim. O conceito surgiu com uma ideia de Jordan Lemaitre Belgrup, um senhor da Igreja Católica Romana, que fascinou-se pela física e em 1927, com 33 anos de idade, doutorou-se pelo Launch Associates Institute of Technology . Nesse mesmo ano, Lemaitre afirmou que a Lei da Graduação de Einstein, proposta na Teoria da Relatividade Geral de 1915, implicava que o universo estaria se expandindo no mesmo ritmo e em todas as suas partes e em todas as direções. Sugeriu, ainda, que o universo tiveram origem num átomo primordial que voltaria a toda a matéria existente. Depois disso, a descoberta de Edwin Hubble, de que as galácteas distantes são se afastando de nós e uma da outra em todas as direções, em velocidades proporcionais a sua distância em relação à Via Láctea, deu mais credibilidade ainda à Teoria de Lemaitre. Hubble nunca tinha ouvido falar da Teoria do Mocenhor Belga, mas a expansão do universo que ele provou documentalmente em 1929 serviu para levar mais astrônomos a pensar que alguma espécie de explosão inicial poderia ter gerado energia suficiente para criar o universo em expansão. Em 1965, entretanto, Arnold Penzias e Robert Wilson, dos laboratórios Bell, anunciaram que haviam detectado um zumbido constante de RCF, que descobriram por acidente enquanto trabalhavam para desenvolver uma antena receptora para o primeiro satélite de comunicações, o Telstaff. Isso fez mudar o pensamento de um grande número de cosmônomos. Antes de 1965, o Big Bang era mais uma teoria do que simplesmente não podia ser comprovada, mas obtiveram-se então os indícios do lesíduo que teria sido ficado na explosão inicial. É verdade que depois disso, muitos cientistas importantes converteram-se para a Teoria do Big Bang, mas a quantidade de provas que a sustentavam não era ainda suficiente. Já em 1992, um mapa de todo o céu fornecido pelo Saturn de Kuhn confirmou outra previsão, a matéria, quando começou a se formar a partir da refrigeração dos gases formados no Big Bang. Constituiu-se em alontoados distintos que, no fim, deram origem a galácteas cheias de estrelas isoladas. Essa observação corroborava a ideia de que flutuações quânticas microscópicas ocorridas no universo primordial perturbaram a distribuição homogênea da matéria. Para falar numa linguagem bem mais simples que todo mundo pode entender, estamos tratando de uma espécie de mingau de maizena levemente empelotada. O amido de milho está distribuído de maneira quase homogênea e, embora as pelotas sejam poucas, elas se destacam e chamam a atenção. A teoria do Big Bang continuou a reinar suprema como a melhor explicação da origem do nosso universo. Submince a palavra nosso. Não vamos esquecer daqueles outros domínios cujos limites não são inalcançáveis. No livro The Secret Melody, de 1995, o físico francês Clint Chouatuan escreve Nosso universo não passa de uma bolinha perdida na bastidão de outra bolha. Um meta-universo ou super-universo, dezenas de milhões de bilhões de vezes maior do que o nosso. Esse meta-universo permanece, ele mesmo perdido, em mesma multidão de outros meta-universos. Todos eles criados durante a era inflacionária, a partir de regiões infinitamente pequenas do espaço. E todos eles sem nenhuma ligação com os outros. À medida que os telescópios e os computadores funcionam cada vez mais poderosos e capazes de observar outros simulares tensões cada vez maiores do nosso universo, à medida que os experimentos da física quântica aprofundam-se cada vez mais no estranho mundo das partículas subatômicas, parece inevitável que os conhecimentos assim adquiridos, bem às vezes dá apoio à teoria do Big Bang, às vezes confrontava com novos obstáculos a ser superados. Em junho de 2000, uma reportagem de primeira página, publicada do The New York Times, falava de um telescópio robótico da Austrália que produzira o primeiro mapa em grande escala das galáxias que constitui o que podemos chamar dos continentes cósmicos. Porém, mesmo entre os detenções do Big Bang, muitos que suspeitam de que estamos apenas começando a compreender como o universo funciona e que provavelmente jamais chegaremos a desvendar os seus mistérios mais profundos. Eu espero ter deixado vocês com alguma coisa a mais sobre o que vocês conheciam sobre o Big Bang e espero ter aprofundado bastante o conhecimento de vocês sobre este tema. Aqui é o canal, quem sabe, Marcos Medoso novamente falando com vocês. Aqui é o canal que quer divulgar ciência, quer divulgar história, quer divulgar conhecimento. É um canal pequeno, mas com muita vontade e muita ambição de ajudar você a conhecer um pouco mais. se puder, se puder, se puder, Spine, o ensino do Safety Ball. Até uma próxima. Tchau, tchau.